Mano, amanhã eu vou falecer na escola, velho. Ah, você tá no terceiro ano, né, meu saco? Último ano da escola. Aí, ano que vem já tá liberado pra jogar o split, né, do CBLOL? É, obviamente. Só assim, só que parece que tá até teletona. Tá se foda. Cala a boca, você tá no time também. Pô, eu vou de Twitch, eu tenho Twitch, velho. Não, 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 vai de Twitch. Não, não, eu vou de Twitch. Você sabe ficar invisível? Só pra rir, não, vou de Lucian. Tristanis. Ah, a Tristanis eu não gostei, não. Tristanis. Qual que é o apelido do Lucian, chefe? É, a do Lucian eu não coloquei. Pode ser Luciano, Luciano. Ah, essa filha é boa, é novo, é criativo. Quem chamou o Lucian de Luciano, não, não, chefe? Gratis de mundo, meu. O doutor imundo é muito ruim, velho. Doutor imundo é horrível, não vacuna. Pode, doutor imundo. Joga sem bagunçar, viado. Quer jogar try hard nesse jogo, chefe? É, pô, pra mostrar pra que eu vim, pô. Aí, ó. Aí, chevão, vamos dar o win na zona. O que é de suporte, pô, é que tu fica muito passivo, pô, tá ligado? Ah, é. O pimenta muito passivo aí, pô. Oh, my bad. Não, mas é o jeito dele mesmo. É, ele gosta, né? Ele fica passivo. Ah, aí é foda. Vem, chefe. Vai, matou, chefe. Já pegou, já roucou. Tô colando, tô colando. Gasta o flash. Vai, chefe, bate no menino. Tá bom, pô, tenha calma, velho. Aí, ó, tô aqui já. Tu quer o key feed, rapariga? Caralho. Aí, você foi forhead, né? Eu errei, eu errei. Eu tinha cura ainda, eu achei que não... Pô, chefe. Tinha cura pro Natal, né? Quando é assim, você flecha rápido. Eu achei que não ia precisar, não. Você flechou o meu passivo ali, pô. Ele tem o W? Ele tem o W já, né? Acho que não, acho que não. Jogou aí, velho? Teve o Paxon? Vai, cheguei, cheguei. Ele usou o W? Uhum. Loco, vai, 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 ô, chupinga. Aí, ó. Vai, dá e vai que eu jogo a lanterna. Aí, a comunicação, pô, nem precisa dela, né? É, vocês, mandou a lanterna assolada, ó. Você trabalha com esse aqui invertível, hein? Vai que vai. Aí, aí deu pro pai, olha lá. Deixa ele lá e assolou. Tô ali. Sim. Aí. Aí, nice, Cheves Brown. Aí, porra. Ai, pelo amor de Deus. Se eu não mata agora, eu desinstalava o LOL, velho. Tirei de bombeijada ali, velho. Sim, pô. Aí, pô, parecia o que é, mano? Pode me chamar de entregador do... Não, aí foi, pô. Você quer matar, Cheves Brown? Vamos aí. Tô útil, tô com caralho, tô com diabo nos coros aqui, pô. Então vai, taca tudo neles. Mentira, espera. Ô, Cheves Brown, você confia em mim? Não. Vem, Cheves. Vem, Cheves. Vem. Bora, bora, vai. Pega a lanterna, Cheves. Olha a mecânica do Birebilde. Meu amigo. Cara, dá até calma. O Cheves Brown. Olha, meu ult tá indo pro outro lado. Que porra é essa? Aí, faltou só um... Aí, eu até flechei. Aí, olha que eu venho, vai. Peguei, peguei, peguei. Pegou, sim. Pegou, pegou. Aí, não peguei nada, não. Depois dessa ult aí do Cheves, eu fiquei perplexo. Uai, mãe, pelo amor de Deus. Eu não entendi, não, também. Aí, ó. A gente tem que arrumar esse bug aí da ult dele, ó. Ah, enfim. Ô, Pim, vai tomar no pulpo. Puta, que pariu, mano. Não, vai ter volta no pulpo e relaxa. Não tiver tirando 60 balas no cara, mano. Eu tô colando, eu tô colando, eu tô colando, Cheves. Ó, vou entregar de novo, hein. Ô, garçom. Entrega. Fica aqui, só escarando. Cadê? Cadê? Olha só que entrega, hein. Aí, ó. Caramba. Aí foi bom. Foi o Wolf isso aí. Obviamente. Cheves, vamos matar essa milha. Hum, 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 caralho. Você vai vir aqui e é agora. Deu nada, já tô em base. Vai, vem aqui. Vai, vai, Cheves. Aí, pelo amor de Deus, Cheves. Deixa o milhinho clicar. Não, vou deixar. Aí, você já tá fazendo burro com a zona, né? Pelo amor de Deus. Eu ia deixar, eu ia ficar rodeando ela, velho. Pegar o aqui pra tu. Tem um cara com o nick de saco loiro. Ele escreveu no chat. Tá no jogo. O cara fala no chat. O cara é full autismo. O cara escreve. Todo mundo no TS, ele consegue escrever no chat. Vídeo de falar, tá ligado? Olha, Cheves Brown, pega a lanterna. Vai, Chevão, mata essa aqui também, Chevão. Não, amiga, eu não tenho nada, não. Ah, essa daí é muito ruim. Ah, essa daí você vai ter que matar, Chevão. Ah, essa zona aí deve ser, sei lá, o que essa zona é, né? Essa aí deve ser um sub, meu, só pode. Aí, Chevão, lanterna aqui pra você. Se falar que nós não suportamos... Não, mas você tem que encher a mana primeiro, Chevão. Não, não preciso disso, não. Como eu não preciso? Bro, ele fala lanterna. Eu clico na Insta, pô. Vai. Cadê? Agora não clica, né, velho? Eu tô lendo o chat um minuto. Posso, pô? Ah, demorou então. Vou suportar o top lá. Pimenta, é um FDP, pô. Vem, Cheves. Ô, Cheves, essa aqui tá amaciada, hein, Cheves. Vai, amacia. Ih, largou. Tá sim, pô. Amaciada pra caralho. Sai fora, Cheves. Sai fora. Amacia esse, Cheves. Obrigado. Tô voltando. Olha só. Essa era a Free Boy. Tava bem licençado ali. Parece, não ajuda a defender os bagulho, mano. Caralho, Cheves, para de fidar, mano. Presta atenção no Insta aqui, maluco. Como eu vou? QW, te falou. Vamos, 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 vamos. Ah, aí você tá fora de neve. É, por quê? Tô chegando, velho. Mata todo mundo. A gente não pode lutar sem o... Sem o Cheves, né? Sem o Cheves. Pum, 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 pum. Nossa, eu vou até voltar aqui e jogar a lanterna pro Cheves. Vai, Cheves. Pega a lanterna logo. Vai, Cheves. Vai, Cheves. Vai, Cheves. Vamos, vamos. Flechei, não quero essa lanterna, não. O que é, velho? Olha, vamos, eu tava no W na Evelyn ali, mano. Você viu a Evelyn que ele pegou ali com o W? Eu dei pra usar os dois hits. É, aí, ó. Meia que é nix, mano. Eu dei sim. Eu dei sim. Quase que dá. Quem botou não? Quem botou não? Meu gato. Quase que dá. Quase que dá, velho. O Gratis Fultra é hard, velho. É pra botar sim? Ô, Felipe, vem fazer play. Vamos fazer play. Vem comigo. Tá maluco? Achou que eu ia voltar? Cadê? Cadê? Aqui, 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 aqui. Alguém, alguém. Aqui, aqui. Câmbio. Vira nele, Cheves. Vai, Uta, Cheves. Pra quê? Não tenho, não. 5 segundos. Vai, então, Uta aí. Ó, 8 segundos. Vamos fazer o... 4, 3, 2, 1, Uta, Cheves. Vamos voltar, velho. Não tenho mana. Pega a lanterna aí. Me dá mana. Vai, Uta, Cheves. Fica parado, fica parado, Cheves. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Aí, ó. Agora foi. Pegou mana? Vai, já tem mana pra Uta. Pô, 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 pô. Tô com ela, tô com ela. Aí, Cheves. Açou ali. Aí. E agora? Agora eu saio por aqui. Tem como eu passar não. Eu também. Cheves, vamos fazer play. Vem aqui comigo. Melhor não, hein. Vem, Cheves Brown. Confia, confia. Fica aqui, pô. Pô, 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 pô. E aí, mano. Vamos pegar esse arudo aqui? Só um minuto pra... Vou morrer, pô. Tomar no porro. Pô, tu faz de sacanagem, Pinto. Só pode, pô. Eu não vou mais não, velho. Vou só mais. Meu amigo, só falta um. Pô, não dá não, velho. Meu Deus. Adivinha quem foi? Nada pro Cheves, não, velho. Cheves votou sim, cara. Rapaz, foi os 5 que votou sim aí. Não, eu não votei nada. Pô, tô no MD5 aqui, Cheves. Pior que eu tava no MD5 também. Eu tô no MD5 também. Oi, não, de Jesus. Se eu pegar a line com o pin, eu vou não. Caralho, como que a gente aceitou, hein, pô? Por que aceitou também, mano? Eu acertei pro segundo, pô. O último foi quem? O último. O último quem batalhou. O Yoda. Não, não fui eu não, pô. Pro primeiro aceitar, mano. Olha o cara tá quieto, não fala nada. O Gratis, olha a cara dele, mano. Olha pra cara do Gratis, velho. Digita aí no Twitter, Gratis. É ele que deu o último sim, velho. Eu acho que eu dei o quarto, mano. Eu acho que eu dei o quarto, cara. Exatamente, o quarto é o quê? Com 20 minutos, sou chupinga. Ah, é? Aceita aí, Yoda. Não, eu vou, eu vou, eu vou dar uma relaxada, velho. Você vai ter a rádio do bot, eu e você. Pronto, fechou. Eu vou de suporte e aí você vai tirar a prova de que você é um bode assim. E o problema é isso. O Pino para de rir, pô, esse filho de raparulho. Pô, Chevy, você me vê na rua, velho. Você me reconhece ou você me ignora? Eu tô no muro, pelo menos um. E Yoda, tu fala inglês? Falo. Of course, my horse. Guys. É, eu não tenho, eu não tenho. Para, velho, para. Por favor. Eu vou mid. Pode ir, eu vou jungle. Espera aí, isso aqui é worth, né? Eu vou onde o Chevy for. Eu vou jungle também. Eu vou na onde, mano? Eu vou na onde? Vamos top, vamos top. Qual é, Chevy? Nossa, deve ser muito da hora jogar de ziggas, cara. Aí, Gretão, olha lá. Na última comic con, eu te dei uma sarrada. E? Ô Chevy, você acha que os caras estão com medo aqui no bot? Ah, graças a Deus. Fazer chorar essas porra tudinha. Ô louco, Chevy. Não, eu peguei um Align que eu não tô apanhando, velho. Ah, ô louco, Chevy. A pistola mesmo, hein, velho. Aí. Vamos, Chevy. Eu tenho que farmar também, pô. Não é só bater nele, não. Vai, Chevy. Bate nos caras, pô. Tô batendo, caralho. Tem delay. Delay, não. CD. Ah, tá. No URF não tem CD, não, pô. Tem, não. Tem, não, pô. Vou brincar e dar uma coisa. Vai, ma... Tá bom. Peguei. Ah, o quê? Ah... Ah, cadê os caras? Os caras ficaram FK, mano? Tão jogando meio safe. Cabo. Vou ver de ficar daí. Vou ler foto. Ah, legal, hein, Chevy. Show de bola. Legal, o quê? Vou fazer o quê? O cara virou em mim. O cara virou em mim, você flechou, saiu correndo. Pelo amor de Deus, se é pra morrer, morre junto comigo, velho. Não, é bom caralho. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Atropelado, atropelado. Ó, esse aqui, ó, esse aqui. Pra cá, pra cá. Rapaziada. Gratis, formar jungle, eu formar na lane, faz tudo. Ô, louco, cara. A enemy deu um jogo de corpo ali velho. Fica da porra. Ae baby, ta faltando 3 skillshots. O louco baby. Que isso? Oi skillshot. Tá mandando bem no skillshot. É que ali deu uma lagadinha. Ah velho, como que meu ulti não pegou velho? Esse filha da puta é muito forte porra. Esse cara é muito forte caralho. Chegando, chegando. Eu tomo stun velho. Ah, eu vou fazer... Ah man. Isso mano. Tem fome. Vou fazer mais ME ai. Meu... Vai dar um quadra? Quero meu quadra. Tá quieto, ele tá quieto. Ah, eu também queria, mas não deu. Fora-se, morri eu vou. Que isso? Que isso? Mecânico? Só quero ela. Mecânico. Só quero você. Chefe, tá treinando de... Não, não. Meu amigo, eu tô trolando porra. Não precisa todo mundo jogar sério. Deixa só o Gratis Tryhard lá né chefe. É porra. É porra. É porra. Eu também tô trolando. Ele vai morrer, ele vai morrer. Ele vai morrer. Não, de novo não. O cara tá fazendo o aral... O cara tá fazendo o vidane ali. Full autismo velho. Eu morrer, eu vou chorar. Tá. Agora eu voto não velho. Eu votei sim. Quebra o Iniptoor. Quebra o Iniptoor. Quebra o Iniptoor. Quebra o Iniptoor tá worth, hein. Aí ó. Acabou o jogo. Pronto. Vai acabar essa porra aí, vai. Sai da foto, pera, pera, pera. Sai da foto. Pera, bota em não, bota em não. Aí, pode bater. Mais 50. Mais 50. Ah. Você deu outro ataque. O Minion pegou. Aí ele saiu sorrindo na foto, hein. Mas... Nossa, mas esse jogo aqui eu botei vocês na bag, cara. Boa, Gratis. Caralho. Vou até arrumar o Gratis. Não, vou até agradecer também ele aqui, ó. Vamos honrar ele aqui, pelo amor de Deus. Ah, honra aí, cara. Vamos honrar, mano. É novo. Gratis botou na lancheira do Bebo. Aí, ó. Urf, liderança e estratégia, Gratis. Aí, GG, cara. Peguei no Urf. Aí veio o presidente em 2018. Cadê Donos em Objetivos? Existe isso.